Opa, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos continuar então. A gente vai agora escrever um pouco mais de CSS para formatar a página do bate-papo, né? Deixar ela com a cara melhor. Vamos colocar uns exemplos de mensagem aqui e ver como vai ficar, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente já tinha feito aqui, o cara digita o nome, né? E ele vem parar aqui. Agora eu vou trocar aqui o display, vou colocar aqui none e aqui grid, só provisoriamente, para não ter que ficar preenchendo o nome toda hora. Então, quando eu der F5, já cai logo aqui na tela do bate-papo e eu consigo com facilidade aqui formatar, legal? Bom, o bate-papo é um display grid e eu vou definir grid template rows. A primeira linha vai ter todo o espaço disponível, a segunda linha vai ter mean content. E essa seção bate-papo vai ter também a altura de 100 VH. Então, isso vai fazer com que a barrinha de bate-papo vai parar lá embaixo, né? Então, aqui o div ocupa todo o espaço disponível e esse cara vai parar aqui embaixo. Agora, vamos fazer assim. O formulário dentro do bate-papo também vai ter display grid, ele vai ter grid template columns e agora um fr e min content. E aí, isso faz com que o campo de mensagem ocupe toda a largura da tela aqui, ok? Vamos colocar aqui um gap de 20 pixels. Isso deu um espaço entre eles. Se bem que o espaço acho que nem era necessário, é mais o caso de colocar um padding mesmo. Um padding de 10 pixels ali. Acho que o espaço pode deixar desse jeito. Um background aqui para a gente ver o limite, né? Tá aí. Muito bom. Essa é a nossa tela do chat. Muito bem. O cidadão vai digitar alguma coisa aqui e vai submeter. Já tem uma certa validação aqui. Olha só, ele tem que digitar alguma coisa. Não pode só sair dando enter, né? E aí, vamos colocar aqui uns exemplos de mensagem. Vamos lá. Então, a mensagem vai ser um P. No começo dela vai ter um strong com o nome do cidadão. E agora aqui... Lipson.com. Tanto tempo que eu não uso esse site. O primeiro de todos. Então, ali as mensagens. Eu quero mais mensagens. Quero que dê... Rolagem, né? Tá aí. Tem bastante mensagem. E aí, você viu que o meu grid lá já foi para o espaço, né? Então, vamos lá. O div... Mensagens... Vai ter... Overflow... Alto. E aí, pronto. Olha, ela ganhou rolagem. Ok? E... O meu formulário vai ficar aqui. Fixo. Resolvido o problema. Legal? Ah, bom. Tem... A gente vai formatar essas mensagens aqui. Mas você sabe que tem sempre um espírito de porco que faz assim. Ok? E aí, olha o que acontece. O meu div ganha rolagem horizontal. Então, vamos lá. Word wrap. O que que dá para fazer com esse negócio? Break word. Então, a gente vai aqui. Colocar um word wrap. Break word. E aí, se for necessário, o navegador vai quebrar uma palavra. Ok? Se ela for maior do que a linha, então não dá para jogar a palavra para baixo. Não tem como quebrar direito. O navegador só quebra a palavra mesmo e pronto. Está feito ali. Legal? Muito bom. Vamos formatar agora as mensagenzinhas mesmo. Então, são os parágrafos dentro do guia de mensagens. Eles vão ter margem de 5 pixels, padding de 10 pixels, background de CCC e border radius de 10 pixels. Olha aí. Olha aí. Ok. Já está com carinha de mensagem já. Beleza? Tudo cinza com cara de wireframe, né? Porque não vem ao caso. Não é o tema desse vídeo, gente. Cuidar disso. Dentro do form, esse botão de submique. Acho que ele podia dar uma crescida aqui, né? Ganhando padding. Desse jeito, assim. Acho que ficou melhor. E acho que o próprio input também, né? Aí... Bom, aqui ficou muito grande o pé. Vou ter que separar. Aí, mas esse espacinho aqui ficou bem mais razoável. Lembrando que o tamanho natural é esse aqui, né? A tela está bem larga, assim. Não é comum no bate-papo. Podia ser uma barra lateral, coisa assim. Mas também não vem ao caso aqui. Fica mais confortável desse jeito, tá? Não precisa de adaptações para celular, exceto quando a tela fica realmente muito pequena aqui. Olha só. Então, acho que até uns 480 está bom. E se for abaixo disso, aí... Mesmo até aqui, 320, tá bom? Não tem tela menor que isso também, né? Hoje em dia... Tá ótimo. 320 é aquele... A tela redimensionada do iPhone antigo. Tá ótimo. Não vai ficar menor que isso. Tá bom. Dá para se viar. Tá feito aí o nosso CSS. Beleza? Bom, no próximo vídeo a gente vai começar a escrever um pouquinho mais aqui de código. A gente vai criar back-end. Agora, criar o serviço que envia as mensagens. Ah, deixa eu voltar aqui. Ah, eu estou me esquecendo. Aqui, display none. E aqui, display grid. Aí sim, o cara começa assim. Digita o nome dele. Entra e vai parar no bate-papo aí. Ok? Legal. Beleza. Funcionando. Então, é isso aí. Está gostando desses vídeos? O que você está achando? Deixa seu comentário. Não esquece de clicar no like. Se tem um programador, um amigo seu que você acha que gostaria de ver, compartilha com ele também. Ajuda o canal a crescer. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.